Música Gauchinhos e gauchinhas, voltamos com o meu amigo Zequinha, cheio de curiosidades, falando do CTG, da tradição, porque esse assunto aqui é infinito, é uma coisa que nós gostamos, né Zequinha? Mas falando em CTG, em tradição, o que tu já fez no CTG para nos mostrar aqui? Eu já vi tu cantando, eu já vi tu proseando, falando prosas, mas o que mais que tu faz? Tia Velinha, eu queria te perguntar uma coisa, eu tenho uma curiosidade, toda vez que eu vou no CTG, eu vejo lá as crianças ensaiando, eu vejo o pessoal tomando chimarrão, eu vejo as pessoas declamando, mas todo mundo que vai lá é obrigado a fazer isso, ou se não quiser não precisa fazer? Uma boa pergunta para quem não participa do CTG, todas as pessoas que vão para lá é porque gostam, é porque gostam de tomar chimarrão, é porque gostam de dançar, tem pessoas que vão para assistir, tem pessoas que vão lá só porque apreciam, às vezes não fazem parte, mas são muito bem recebidas no CTG, nós seguidamente recebemos visitas que vêm de outros países que gostam porque sabem que o nosso estado é tradicionalista, e isso é que faz a diferença, porque nós diversificamos lá dentro também. Ah, tá, então eu não sou obrigado a declamar, obrigado a dançar? Não, ninguém obrigado a fazer nada, nós todos fazemos porque nós gostamos, porque nós cultivamos, e é assim tudo que a gente faz na vida, então para tudo que tu vai fazer, tu tem que ter amor, dedicação, tem que querer, não é assim? Para quem pratica esporte é a mesma coisa, o mesmo sentido tem o que nós fazemos, tem que ter disciplina, por exemplo, quando tu vai jogar futebol, tu faz as regras que tu quer, ou tu tem que respeitar as regras que tem lá? Ah, eu tenho que respeitar as regras, Cheveirinha. Por exemplo, se eu sem querer faço o meu colega cair no chão, o adversário, eu ganho falta, e aí o juiz dá cartão vermelho ou expulso, que ele achar que é melhor, porque existe uma regra, a gente não pode quebrar regra no jogo. Da mesma forma o CTG, nós temos regras, não é expulso como é no futebol, mas as pessoas têm que seguir uma orientação que tem lá dentro. Tá, agora eu estou entendendo, então não é assim, lá vão ter, cada um vai lá e faz o que quer, tem que ser mais chamada atenção pela maneira como se porta, pela elegância, respeito, pela educação, isso sim é fundamental, e é assim que as pessoas olham. Ah, tá, então agora eu estou entendendo, então a gente não vai ficar lá mascando chiclé, correndo, batendo nos outros, tem que ter muita disciplina, muita educação, muito respeito, mas que gaúchada danada, hein, Cheveirinha? Mas que barbaridade, são gaúchos para mais de metro, né, Cheveirinha? É, é, gaúchos para mais de metro. Mas, Zequinha, tu me falou antes sobre declamação, né? Tu ia declamar para nós? Pois é, Cheveirinha, eu estava pensando outro dia, que eu vi lá no concurso, uns meninos declamando, eu fiquei assim, com muita vontade de declamar, mas eu vi que eles declamam com a alma, com o coração, e eu preparei hoje assim, para declamar aqui, uma pequena, pequeno versinho, para começar a aprender, né, Cheveirinha? E tu deixa eu recitar aqui? Com certeza, eu acho que as crianças que estão em casa estão curiosas para ver uma declamação do Zequinha, já que o Zequinha é todo querido, né, está sempre se influenciando para o lado bom da tradição. Mostra para nós qual é a tua declamação. Lá detrás daquele morro, passa a boi, passa a boiada, passou uma menina lá, que era muito prendada. Ah, mas que coisa linda, parabéns, tu decorou sozinho isso? Não, a minha mãe me ajudou, ela foi me mostrando as palavrinhas, e eu fui gravando, gravando, falei na frente do espelho, embaixo do chuveiro, Cheveirinha, foi muito bom, mas eu já estou gravando um outro também. Já está gravando outro? Mas que menino aplicado! Conta para nós, então, qual é o outro versinho. Joguei um limão verde, por detrás da vacaria, pegou no cravo e na rosa, e na prenda que eu queria. Que coisa linda! Que bonita essa ênfase para a voz que tu dá. Tu engrossa a voz, que coisa linda! Mas que pião mais fofinho! As prendinhas devem estar todas orgulhosas, querendo conhecer o Zequinha, né? Daqui uns dias vai sair daqui dando autógrafos, certamente. É mesmo, Cheveirinha, e eu estou louca para dar um autógrafo, e eu quero colocar assim, Zequinha, o gauchinho para todas as prendinhas. Mas, o que é isso, Zequinha? Mas que menino que está sonhado! É só de brincadeira, não pode sair por aí falando isso, as prendinhas vão se assustar. Estou brincando, Cheveirinha, estou brincando. Mas, então, é o seguinte, Zequinha, tu tem mais alguma coisa para contar para nós? Mais alguma trova tua aí? Eu tenho uma bem curtinha, Cheveirinha, bem curtinha. Então, vamos fazer o seguinte. Enquanto tu prepara essa tua prosa bem curtinha, nós vamos sair para um pequeno intervalo, e eu vou preparar, assim, uma conversa bem legal. Vou ver se eu também lembro de algum versinho para declamar aqui. E aí, depois do intervalo, nós voltamos falando mais do CTG, falando mais de prosas e versos. Fiquem ligados, porque daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho